Chove, entope tudo, entope tudo mesmo. Coloca a reportagem no ar. Nesta rua que fica na Vila Santa Isabel, alguns pedaços de madeira e uma telha servem para tampar este buraco de bueiro. O local, que fica bem em frente a uma residência, na calçada, está sem tampa faz tempo. Como a prefeitura não tampou o buraco, essa foi a saída encontrada pelos moradores para evitar que alguém caia lá dentro. Outro problema parecido com esse, a gente encontrou aqui na rua Décio Burale, no Jardim Tarumã. Toda essa terra que está aqui ao lado do bueiro, na verdade, foi retirada pelos próprios moradores, porque com a chuva, a água e a sujeira acabam caindo dentro do bueiro e ele está entupido. Isso, claro, traz muitos transtornos para quem mora por aqui. Olhando de perto, dá para ver que a água está quase na boca do bueiro. As vizinhas Idalva e Maria contam que todas as vezes que chove, o problema aumenta. Quando começa a chover, daí tudo, a sujeira que vem lá de cima, desce aqui, né? Tinha até uma gradinha ali na boca do bueiro, mas só que daí quebrou, né? Quando eles começaram a construir por aqui, o caminhão passou em cima e quebrou ali. Daí quando tinha gradinha não entrava garrafa nem lata ali dentro, né? Mas agora entra, porque não tem mais grade ali. No último temporal, com tanta água, a tampa do bueiro soltou. Foi o marido da Cleusa e outro vizinho que conseguiram colocá-la de volta e tiveram que tirar a terra, já que ninguém atende o pedido dos moradores. No começo do ano eu liguei lá para eles virem arrumar, que estava entupido. Aí não vieram. Daí veio a chuva, arrastou a tampa para baixo lá. Aí o vizinho aqui arrumou, tentou tirar o entulho ali, mas não conseguiu, né? Que é muita coisa, né? Pior que o bueiro fica bem ao lado da escola municipal Dom Jaime Luiz Coelho. E claro que os moradores, que já ligaram tantas vezes no 156, ficam preocupados que algum acidente pior aconteça por aqui. Passa muita criança aqui. Então é uma coisa que tinha que ser urgente, né? Arrumar esse bueiro aí. Fico preocupado com criança, né? Ter animais caírem ali dentro, né? Que já aconteceu de cair. Daí a gente fica preocupado, né? A gente queria que eles iessem logo, né? E eu conheço esse local aí lá no Parque Tarumã. Ali tem o... Primeiro tem que limpar o bueiro. E o outro risco é quando... Bom, um exemplo. As crianças estão saindo da escola lá. Aí, ó. Aí o bueiro está sem a tampa, está aberto. E por outro lado, como está entupido, vira um rio ali quando chove. O risco também no momento da chuva. Então, pessoal da Prefeitura, dá uma força aí, moçada. Que o negócio está feio, hein? A reclamação está meio geral de vários bairros aqui da cidade que o povo está falando que os bueiros estão entupidos. Nós entramos em contato com a Prefeitura sobre a situação dos bueiros aí que a gente citou na reportagem. Sobre a tampa lá da Vila Santa Isabel. O caso lá, eles falaram que vão lá para tentar resolver. Lá na rua Décio Burale, vai ser feita uma visita do responsável do local para avaliar ali a situação. No outro caso, eles vão verificar também. Vamos aguardar. Essa água parada aí, será que não tem dengue, não? Olha lá. Será que não tem dengue dentro dessa água parada, não? Está aparecendo que está meio esquisito, né? Olha, atenção. Uma instituição social de Maringá que fornece alimentos e hospedagem...